Essa comissão funciona através de sugestões enviadas para a diretoria legislativa quanto às sugestões de alterações no regimento interno. E a sugestão do fim da reeleição da mesa executiva veio não só de lideranças partidárias, de parlamentares, de assessores e parlamentares, da própria diretoria da casa, como principalmente da grande maioria dos deputados aqui da Assembleia Legislativa. A gente entende que a reeleição não permite uma oxigenação da casa, não permite um bom trâmite, uma boa relação entre os parlamentares. E seguindo até o que acontece em diversos parlamentos do país, sugestões de fim de reeleição não só para a presidência da casa, mas também para a presidência das comissões aqui da Assembleia Legislativa. Foi analisada hoje aqui pela nossa comissão. Nossa comissão, por unanimidade, aprovou o fim da reeleição. E agora o grande embate vai ser em plenário, onde os 54 deputados poderão opinar, poderão emendar e vamos ver o resultado que teremos. O senhor também, todos os parlamentares discutiram sobre os blocos parlamentares. O senhor poderia me explicar um pouquinho sobre isso? Veja, quando um partido não elege mais do que dois deputados, ele tem a prerrogativa de juntar-se a outros partidos e organizar um bloco partidário. Aqui na casa nós temos hoje um bloco partidário funcionando, mas isso ocorre em todos os parlamentos. O bloco partidário passa a ter uma figura como se fosse um único partido, com direito à liderança, direito a cargos, a assentos nas comissões, a presidência de comissões. E existe uma grande dúvida, principalmente pela omissão do regimento interno, quando da mudança partidária e a extinção de um bloco partidário, o que acontece com as vagas desse parlamentar nas comissões temáticas ou nas comissões permanentes da casa. Isso ocorreu ano passado, com a criação de alguns partidos, a dissolução de alguns blocos. Ocorreu novamente após as eleições municipais, que tivemos a eleição de vários deputados estaduais, prefeitos municipais, e isso mudou a composição partidária da casa. Mas nós temos que respeitar o preceito de que está previsto no nosso regimento, que a proporcionalidade partidária se dá da data da posse dos parlamentares. Mas como o bloco parlamentar não é um partido, e sim é uma junção de partidos, quando se muda um parlamentar de qualquer um dos partidos que compõe esse bloco, o bloco automaticamente fica extinto. E esses partidos são proibidos pelo regimento interno de criar um novo bloco na mesma sessão legislativa. Ou seja, há que se esperar a mudança do ano para se criar outro bloco. E aí, como ficam as vagas das comissões? É por isso que é importante essa discussão. É um dos pontos em que o regimento até hoje é omisso e que nós estamos buscando deixar o mais claro e transparente possível.